Revira a volta no caso Choquei, polícia de Minas Gerais afirma que Jéssica Canedo forjou os prints. Antes de mais nada, se você já me conhece, curte, comenta e compartilha e claro, fica até o final desse vídeo porque tem muita coisa que não está sendo falada e a gente tem uma conclusão importante. Após ter acesso ao celular da jovem, a polícia descobriu que havia partido dela a criação da história do romance com o Whindersson Nunes. Depois da conclusão policial, o perfil da Choquei fez uma postagem em tom de estou me sentindo vingado. Mas o que a Choquei deixou de contar é que eles nunca foram acusados de criar as conversas falsas, mas sim de publicar e de disseminar essas mentiras. Eles publicaram, espalharam e ainda debocharam como se eles fossem os reis da internet brasileira. O que eu estou dizendo e com todas as letras é que a investigação policial pode até ter chegado à conclusão de que a Choquei não pode ser formalmente acusada de crime, mas isso não exime a Choquei da conduta irresponsável e de como eles trataram o caso. Mas e aí, o que a gente faz? Ô gente, a gente faz boicote. É isso que eu venho falando faz tempo. São páginas irresponsáveis que trabalham com esmagamento de reputações e que são todas lulistas. Páginas lulistas que engajam artistas lulistas que são patrocinadas por empresas que não estão nem aí para a direita, porque eles continuam fortalecendo o lulismo no país. Empresa que patrocina a página lulista, artista lulista, merece um boicote no meio da testa. Eu vou continuar o meu trabalho de expor essas empresas, esses artistas e essas páginas. É óbvio que eu preciso de você. Então, sempre que possível, sempre que gostar, por favor, compartilha meus vídeos aqui em todas as plataformas. E começa agora compartilhando esse. Obrigado.